Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero E quando o boi sai da caçela Ele já bota no pé E se não tiver Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se lasca no zero Se não tiver Ele se lasca no zero Se nada disso não tiver Ele se lasca no zero Se nada disso não tiver Ele se lasca no zero Eu nunca vim na vaquejada Um vaqueiro sem um cavalo bom Eu nunca vim na vaquejada Um vaqueiro sem mulher Eu nunca vim na vaquejada Um vaqueiro sem uma mistura bom E quando o boi sai da caçela Ele já bota no pé E se não tiver Ele se lasca no zero Ele se lasca no zero Se lasca no zero Ele se lascar no zero, ele se lascar Se nada disso não tiver Ele se lascar no zero, ele se lascar Ele se lascar no zero, ele se lascar Se nada disso não tiver É a equipe do Pisego, é o meu Deus É a equipe, sou o Raquel, pode deixar para ver o esmarcadoso Olha a pegada, olha o swing, olha a batida E essa nega, eu canto ao vivo pela primeira vez no FC Pachô Canta mais uma, mais uma, mais uma Eu quero ver a galera que tá bebendo, apaixonada e afim de beijar na boca Saltando a voz, cantando comigo assim, daquele ex ou aquela ex Que lhe machucou, depois quis voltar e você deu a volta por cima e não quis mais Aí você diz assim, ó Então tchau, 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 agora acabou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvida de encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Amor falsificado, quem não quer sou eu Estourou, mas que ela apaixona o vaqueiro, bota na pegada do legal Amor falsificado, meu sanfoneiro Meu sanfoneiro Hoje já dança o pincel, pastor Hoje já dança o pincel, pastor Já são altas rodadas pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Quanta falsidade Esse aprende a mentir E longe de você está tão difícil Fica de amor, não rola esse jogo que eu tô fora Eita amor Deixa eu levantar a mão pra cima e solta a mão Então tchau, tchau, tchau Eu te levava sempre, sempre que a minha mão Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvida de encontrar um neguinho igual a eu Tchau, 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 agora acabou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvida de encontrar um verdadeiro Mas não sou raqueta, destino, barbio, quadro, aviso marcador E já são altas horas do que na cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me deixou de estar com saudade Quanta falsificado, você aprende a mentir E longe de você está tão, está tão difícil Obrigado, amor, não rola esse jogo Só me quer de fachada pra Joaquim Neto É parra e bebideira O mesmo é que eu te amo Então tchau, 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 agora acabou Eu te levava a sério, sempre que a minha mão Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvida de encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 agora acabou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Cê curtiu, cê sim Mas, brother, eu te chamei aqui Pra encontrar uma parada que eu vi Tentar um centavar, pra você não cair Bebe uma dose, que a notícia é ruim A sua namoradinha tá de boca em outro bigode Só tem a cara de santinho Mas essa menina é do rock Cuidado, hein A sua nega tá Eu vi ela descendo de um comerci meu brito Toda descavelada ainda despediu comigo Cuidado, hein A sua nega tá saindo comigo Eu vi ela descendo de um comerci meu brito Toda descavelada ainda despediu E a luzinha ainda tava no aviso E esse é legal cantor rio A barra é forró Bota ela junto Bota ela junto Bota ela junto Forró Toca, amável sax Toca, amável sax Eu preferi para meu parceiro raidão, o paredão do Paulista Fura vaqueiro, chama vaqueiro, respeita o meu forró Luz tem CDs, a mídia dos paredões O gado é convidou, eu já selei o meu cavalo, tem vaquejadeiro todo Fura vaqueiro, chama vaqueiro, respeita o meu forró, respeita o focozeiro A vaqueira é forte, o gado é convidou, eu já selei E caica, e caica, e caica, e fura no bucho o vaqueiro Forra vaqueira show, e esse é legal que eu tô ao vivo Vem de semana, minha iluxa lotada Daí pra zaquejada, festa de bom e forró Pra zaquejada sou o primeiro a chegar Por isso a galera grita, pausa a banda de forró Furá vaqueiro, chama vaqueiro Respeita o meu forró, respeita o foloseiro A vaqueira é forte, o gado é corrido Eu já жеlei o meu cavalo, tem vaqueizado eu tô Furá vaqueiro, chama vaqueiro Respeita o meu forró, respeita o foloseiro A vaqueira é forte, o gado é corrido Eu já zelei o meu posto, tem vaqueado eu tô Fim de semana, minha raios tá lotada Vai pra zaquejada, festa de boi e forró Pra zaquejada, sou o primeiro a chegar Por isso que eu sou chamado, o cavalo de forró Fura roqueiro, chama roqueiro Respeita o meu forró Chama na boca, roqueiro Eu já selei, para meu padrão, onde eu sou Fura roqueiro, o ala se feitosa WF em 30 metros A roqueira é bem forte, e o gado é convidou Eu já selei, aumenta meu miss Para meu parceiro, Zé Forró Turma boa do viacho, seca e maior Oi, forrosa Bota na pegada, na batida, na pegada, no cantor Bora do avião, piso Travaí Cachorro Bota mais uma Composição sincero barro O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Botando boi na faixa e doido pra fazer amor O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Pegando a mulherada, botando a pessoa Rostem, cê, ua, ua, ua Essa é nossa papá Composição sincero barro Se raiva e o Zé Fran Rostem, cd's A mídia dos paredões Eu vou na vaquejada, perco a minha caminhonete E passo na cidade, praio, xeiro e piriguete O paredão ligado, só unsão estourado E nele só tocando o modão de gato E quando eu vou chegando, a mulherada grita O raqueiro chegou, o raqueiro pegador O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Botando o punho na faixa e doido pra fazer amor O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Pegando a mulherada e doido pra fazer amor O raqueiro chegou, 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 chegou O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Pegando a mulherada e doido pra fazer amor Oxê, se foram os alimeneiros Isso é legal, canto ao vivo da Vila Feitosa Toca aí, paredão das calcinhas Olha que eu vou pra vaquejada Pego minha caminhonete E passo na cidade pra encher de piriguete O paredão ligado, só unsão estourado E nele só tocando o modão de gato E quando eu vou chegando, a mulherada grita O raqueiro chegou, o raqueiro pegador Vai, o raqueiro chegou, o raqueiro chegou Botando o punho na faixa e doido pra fazer amor O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Pegando a mulherada e doido pra fazer amor O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Botando o punho na faixa e doido pra fazer amor O raqueiro chegou, o raqueiro chegou Pegando a mulherada e doido pra fazer amor Para meu patrão, Guãozinho O meu cavalo é amazão e eu sou derrubador de engaço Eu nunca pensei, senti uma besteira do meu lado E quando abrir a porteira, o locutor já vai dizer Esse aí derruba boi, vai comer, vai comer Cai, cai, boi, a plateia aplaudindo Cai, cai, boi, a poeira vai subir Cai, cai, boi, a plateia aplaudindo Cai, cai, boi, a poeira vai subir E pode, manda a mão Ei, 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 o meu cavalo é estouro E ele é campeão e sua cela é de ouro Ei, 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 no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo nas vaquejadas Ei, 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 o meu cavalo é estouro E ele é campeão e sua cela é de ouro Ei, 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 no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo nas vaquejadas Respeita o moleque doido aí, menino Bora, manda, é um capa louca, lojão da fé Lá esmente, chão, lojão da fé O meu cavalo é alasal e eu sou derrubador de gado Eu nunca precisei, senti uma besteira do meu lado E quando abrir a porteira, o locutor já vai dizer Esse aí derruba boi, vai comer, vai comer Cai, cai, boi, a plateia aplaudido Cai, cai, boi, a boeira vai subir E cai, cai, boi, a plateia aplaudido Cai, cai, boi, a boeira vai subir Podor, podor, e pode, manda, boi Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é campeão e sua cela é de ouro Ei, 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 no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo nas vaquejadas Ei, 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 o meu cavalo é estouro Ele é campeão e sua cela é de ouro Ei, 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 no comando da boiada Tem que respeitar meu cavalo nas vaquejadas Vai, no caquejadas, Céli Vem que vem desse ano, vem trabalhando no pé do morão Vem o cavaleiro negão cantor Ele que vem montado no animal quarto de milha Lazão denominado homem moleque doido no nome da fera Aí vem o negão cantor, vem a delegação da Aurora É o meu Ceará que vem se apresentar Aí desce de filha, trabalha, vai na ponta do protetor Sensacional, passou a volta contra o Lu Aí meia da distância, tranca nos dedos da mão direita Muito desinclivica Música nossa Gravando tudo ao vivo, Juni, CD Olha lá fora esforró Vem montado no meu cavalo, eu vou mostrando meu calor Derrubando boi na baixa, eu sou vagueiro, sim, senhor Meu cavalo é estouro, top das competição Sou vagueiro afamado, jogo bem no alinhão Na vaquejada sou top, na cama sou pecador Tenho fama e dinheiro e sou neto de doutor A mulherada fica louco, quando vem meu alazão O filho do gol de vai, tá bem do pé do morão Só desligado, aê, que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro, meu cavalo é bom de gado Vestindo, capa, louca, eu voto é pressão Não importa o tamanho, eu vou lutar do banho no chão Só desligado, aê, que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro, meu cavalo é bom de gado Vestindo, capa, louca, eu voto é pressão Não importa o tamanho, eu vou lutar do banho no chão Essa é nossa, papai Sucesso em meu cantor Brás, cabeça Opa, rapaz, corró, é o grupinho De contato no meu cavalo Eu vou mostrar meu valor Derrubando boita baixa Eu sou vaqueiro social Meu cavalo é estouro Top das competições Sou vaqueiro afamado O meu alinhão Na bateu já danço top Na cama sou pecador Tenho fama e dinheiro E sou neto de doutor A mulherada fica louco Quando vem meu alasão O filho do gol de frai Batendo pé no rural Só o desenhado a ele Que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro Eita, pega, vou no forró Meu boto é pressão Não importa o tamanho Eu vou botar do boi no chão Só o desenhado a ele Que eu tô é preparado Eu sou vaqueiro Meu cavalo é bom de gato Vestindo capa louca Meu boto é pressão Não importa o tamanho Eu vou botar do boi no chão Prefeitura Municipal em Barbalha Se ele não canta ao vivo em Barbalha Na tradicional festa do padroeiro São Paulo Vamos lá para de forró Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Prepara aí que o hacker voltou O nome dele é negão, cantou Onde se diz? Olá, para de forró Toca aí, meu amigo Arleudo A Gerson do Paredão A Gerson do Paredão Galera de Jaguarimara Paredão do Paulista Barredão das Calcinha Barredão das Calcinha Para Regina Barredão das Novinha de Cariri Azul Barredinha de Lucho Carreda, os britos de mil são velha Barredão do Brutus Golfe do Marajá Barredão, BR de Vitaíus Barredinha estranha Tá junto com o Negão, cantou Toca, Chico Vino do Espinho Tchou Barredão nervoso de Aralipina Para DJ Vinicius Perts Barredinha da Graxa Barajel vai, Corala, Forrosa e Aralipina Barredinha perto do meu parceiro Galera Barredinha cuca Barredinha, Pacheiro, Gladiadora Barredinha sem noção Loja de Fios M, Reboques F, R, Calhas Equipe Cacharça, Fábrica do Racha Carro aí Barredinha no Brinco, Soberão Para Cristiano Bins, Alto São Paulo e Cícero Vamos CD Blacks, CD Para meu patrão, eu sou Fernando Mix O Doggy é no Mix Olha a pegada, olha o swing, olha a batida Bora Zé Bill Mix Passando o som Passando o som O aparelho forró Toca a Mave Sacks Toca a Mave Sacks Toca a Mave Sacks Opa, opa Opa, opa Uuuh Opa, opa Opa, opa Opa, opa Parredinha, Cambiarra Bora, Robson Barredão Mimoso da Morada Nova Vai meu parceiro Tiago Transcrição e Legendas Pedro Negri